Polícia Civil de Caratinga recebe novos coletes à prova de bala. Mosteiro de Caratinga comemora 50 anos no próximo dia 4. Prefeitura substitui manilhas no córrego da rua Sebastião Anacleto de Miranda. Essas e outras notícias você acompanha agora no Docto Acontece. Boa noite, estamos começando mais uma edição do Docto Acontece. A Regional da Polícia Civil de Caratinga recebeu 19 coletes à prova de bala. O material será distribuído entre as delegacias regionais e o tempo de uso de cada colete é de 5 anos. A Delegacia Regional da Polícia Civil recebeu 19 coletes. 11 ficarão em Caratinga. Os outros coletes serão repassados às delegacias de Inhapim, Raul Soares e Bom Jesus do Galho. O inspetor do 12º Departamento da Polícia Civil de Ipatinga disse que a entrega dos coletes demonstra a preocupação do governo do Estado com a segurança dos policiais. Foi feito um levantamento pela superintendência junto às comarcas e às delegacias regionais da necessidade desse material, até mesmo porque já estava sendo necessária a substituição de alguns coletes que estavam a vencer e vencidos. Então, através desse levantamento que foi feito, as informações foram repassadas à superintendência e eles atenderam aí, estão atendendo hoje com a entrega desses coletes. Os antigos coletes foram devolvidos ao Comando da Polícia Civil de Minas Gerais. Os novos coletes à prova de bala têm uma vida útil de cinco anos. Eles serão utilizados por agentes de polícia durante as operações. São operações programadas, são mandados de buscas e apreensão, mandados de prisão. É feito mensal aí pelo Estado, é operação de vidas seguras e entre outras operações que é feita pela espetoria. Então, é para atender esse tipo de evento. Os coletes suportam tiros disparados até de armas 9mm e calibre .357. Recentemente, as regionais da Polícia Civil receberam novas viaturas. Todas as viaturas equipadas, viaturas com motor potente, com condições de trabalho ao policial, viaturas com ar-condicionado, direção hidráulica, com compartimento para preso, para proporcionar segurança para os policiais e para as pessoas conduzidas. Então, o Estado tem preocupado, sim. Existe um projeto para aquisição de novas armas também. Então, a polícia está caminhando a passos largos para dar cada dia mais condições aos policiais de trabalho. Uma escola estadual de Inhapim foi depredada. Dois menores suspeitos de terem cometido o delito foram apreendidos e liberados ainda na manhã desta terça-feira. De acordo com a delegada da Polícia Civil de Inhapim, doutora Tatiana Neves, o primeiro boletim de ocorrência referente a vandalismos na Escola Estadual Joaquim Francisco Xavier, no bairro Santo Antônio, na rua Geraldo Raimundo de Andrade, foi registrado no domingo. Na segunda-feira, mais uma vez, a escola foi alvo de depredação. A Polícia Militar foi acionada assim que a diretora chegou na escola e a Polícia Civil logo em seguida também foi. Oportunidade em que os menores foram identificados e trazidos a essa delegacia. Foram ouvidos e liberados, tendo em vista que não há no ato infracional deles os requisitos para se manter apreendido. Por medo de represálias, a diretora dessa escola estadual, Joaquim Francisco Xavier, não quis gravar entrevistas. De acordo com ela, esta não é a única unidade de ensino de Inhapim a ser depredada. Esta, infelizmente, é uma situação comum neste município. Populares informaram que esse bairro, onde fica a escola, é um dos mais perigosos do município. Banheiros, piso, bancos, muros. Grande parte das instalações foi danificada. Tem acontecido alguns fatos como esse. Isso é muito triste, porque são menores depredando a própria escola municipal. Já é difícil se manter um órgão público e ainda vem e acontece esse tipo de vandalismo. Eles simplesmente falaram que entraram na escola e quebraram as pias, as portas, não houve motivação. Mais uma vez, os trabalhos das polícias militar e civil foram realizados com o auxílio da comunidade. A comunidade foi quem nos ajudou a identificar os autores, os menores, nesse caso, e nos forneceu informações mais precisas. Treze pedras de craque e duas porções menores da mesma droga foram apreendidas em Manhoaçu. Policiais militares notaram uma atitude suspeita ao passar por um rapaz na rua Cândido Serqueira, no bairro Engenho da Serra, na noite de segunda-feira. Ele foi abordado e foram encontradas as drogas. O autor, de 24 anos, foi preso e conduzido à delegacia de Manhoaçu. E em Iapim, durante a tarde de segunda, uma mulher foi apreendida no centro da cidade após a polícia militar receber denúncias anônimas de que ela estava traficando drogas. Após realizarem busca nos pertences de Sinara Macedo Rosa, de 30 anos, os militares encontraram seis buchas de maconha e 145 reais. A suspeita foi conduzida à delegacia de polícia civil, onde foi ouvida e liberada. E no próximo bloco conheça um pouco mais da história do mosteiro de Nossa Senhora do Rosário e São José de Caratinga, que completa 50 anos. Não saia daí, voltamos já. Tá difícil essa luta todo dia, né? Tá na hora de virar o jogo, ter um curso superior. Seu sonho e o sonho dos seus pais. Lembra que sua professora dizia, menino, você pode perder tudo nessa vida, mas nunca vão tirar de você o que já aprendeu. Por isso, é preciso um bom currículo para conseguir aquele emprego e melhorar de vida. Então vá correndo fazer sua inscrição no vestibular da Doctum. Não deixe de se preparar. O conhecimento transforma a vida. Alta qualidade em exames radiográficos, excelência no atendimento e o investimento constante em tecnologia de ponta. Essa é a Digital X. Somos uma clínica planejada para ser a extensão do consultório do seu dentista. Tratamento personalizado, auxiliando o seu dentista a fazer o melhor diagnóstico. Além de uma clínica moderna e dinâmica, você ainda conta com o cartão Fidelidade Digital X. Prático, ágil e ainda facilita o atendimento. Conheça a Digital X e se surpreenda. João Pinheiro, Caratinga. Nos últimos anos, a Rui Car Multimarcas vem enfrentando os desafios, ousando e inovando no mercado de veículos em Caratinga e região. O tempo passou. A Rui Car é hoje uma das empresas que mais cresceu e vem realizando o sonho de muita gente. Na Rui Car é onde você encontra o maior estoque com todos os modelos e marcas. Tem garantia de procedência e a maior facilidade para negociar. É por isso que eu sempre digo, vem para a Rui Car Multimarcas. Rui Car Multimarcas. Tancredo Neves, Caratinga. Fundado em 1963, o Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário e São José de Caratinga completa 50 anos no dia 4 de outubro. A programação conta com diversas missas em igrejas da cidade. A primeira sede do mosteiro funcionou na Avenida Moacir de Matos, mas desde 2004 a Casa de Orações está instalada no bairro das Graças. O Mosteiro Contemplativo é uma comunidade onde as irmãs religiosas se dedicam à oração e à penitência. Durante esta semana as irmãs farão visitas às igrejas da paróquia, divulgando o trabalho de oração e relatando a vida dentro de um mosteiro. Muita alegria para a gente, muita expectativa de ter pessoas participando conosco aqui. E a ação de graças a Deus por esse longo tempo de oração, de presença aqui. Muitas dificuldades, muitas necessidades no sentido de ajudar as pessoas. Nós estamos aqui já quase há 50 anos. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, vamos estar celebrando com a graça de Deus, com a Nossa Senhora, a Ordem da Imaculada Conceição, que é aqui, que está presente. Para a gente é uma alegria muito grande. Atualmente, seis monjas habitam o mosteiro de Nossa Senhora do Rosário e São José. O convívio com outras pessoas é quase limitado. Entre as orações, as irmãs da Ordem Imaculada Conceição utilizam o tempo para os trabalhos de manutenção e conservação do mosteiro. Segundo elas, o enclausuramento não tirou o convívio social. Quando a gente vem por liberdade, porque quer, porque sentiu o chamado de Deus, tudo assim, aqueles anseios, aqueles projetos que a gente tem, eu particularmente tive os meus, porque não, sou uma pessoa normal como qualquer outra, ela também, todas as que estão aqui, a gente esquece sim. Só tem uma coisa que a gente não esquece e também não é permitido esquecer, da nossa família, nossos parentes, amigos. Nós não vamos lá fazer visita e nem passear, mas os recebemos aqui nessa sala onde vocês estão. Podem vir para almoçar, para jantar, se quiser pode ficar para dormir, temos a parte externa que acolhe também nesse sentido, caso queiram pernoitar por aqui. Diante de tantas guerras e conflitos existentes no mundo, as irmãs enfrentam as informações que chegam até o mosteiro com muitas orações. Precisamos mais de abertura para Deus, mais oração, ver no próximo um outro Jesus crucificado, vermos a imagem e semelhança de Deus. Quando a pessoa se torna, assim, objeto descartável, objeto de lucro, isso embaça muito a presença do reino de Deus, embaça muito ver a presença de Deus em cada um. Porque tanto que acontece lá fora, repercute aqui dentro, porque nós temos coração humano e estamos rezando atentos às dificuldades da humanidade toda. E na tarde desta segunda-feira aconteceu na Prefeitura Municipal de Caratinga a abertura dos envelopes da documentação e julgamento da licitação para contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza urbana e operação e manutenção do aterro sanitário. As duas empresas participantes da concorrência de licitação são Arbor Serviços e Manutenção Limitada e Potos Construção e Serviços Limitada. A Prefeitura de Caratinga informou por meio de nota que a reunião de licitação foi suspensa para a busca de parecer técnico junto ao jurídico e o setor contábil. A Escola Técnica JK e a Faculdade Pereira de Freitas, em Patinga, realizam nos dias 3 e 4 de outubro a 16ª Feira Técnica e Científica. A Rede de Ensino Docto espera receber cerca de 10 mil visitantes nos dois dias de evento. E para falar mais sobre essa 16ª Feira Técnica e Científica da Escola Técnica JK e da Faculdade Pereira de Freitas, que hoje fazem parte da Rede Docto de Ensino, ao meu lado o diretor-geral Lízias Leitão. Bem, Lízias, quem vier aqui visitar essa feira, o que pode encontrar de trabalho dos alunos? Olha, essa feira, como você disse, é a 16ª edição, a 3ª edição já sob o comando da Rede Docto de Ensino. Essa feira, ela realmente nos impressiona pela qualidade dos trabalhos. Inicialmente, eram só os alunos dos cursos técnicos, então nós temos trabalhos na área de enfermagem, na área de análise clínica, na área de metalurgia, na área de mecânica e na área de informática. Muitos trabalhos na área de informática. E ela sempre impressionou, todos nós, nós mesmos da Docto, quando eu participei em 2011, da primeira-feira, me impressionou muito a qualidade dos trabalhos. Nós, a Docto, então, continua incentivando e quem vier, com certeza, vai encontrar muitas novidades, vai se impressionar muito com a qualidade técnica, científica dos trabalhos. A novidade esse ano é que a Faculdade Pereira de Freitas, que hoje faz parte da Rede Docto de Ensino, Faculdade Docto, vai compor também, aí, participando com 35 trabalhos dos alunos de matemática, dos alunos de letras e dos alunos de sistemas de informação. Teve algum trabalho, já, dessa feira, que foi destaque no Vale do Aço? Olha, sempre nos chamou muita atenção, sim. Tivemos alguns trabalhos, como o trabalho que os alunos fizeram, que se chamou muita atenção em 2011, do controle de água, de banho, feito de uma forma toda computadorizada. Todo o sistema foi elaborado pelos alunos do curso de informática, e integrando o chuveiro ao computador e limitando, então, o tempo de uso, tanto para a economia de energia, para a economia de água. É um trabalho que, realmente, nós gostamos, queremos incentivar, porque é um trabalho inovador e é um trabalho que tem muito a ver com o que nós necessitamos, hoje, de controle ambiental, tanto de água quanto de energia. E quem quiser participar da feira, como que deve fazer, tem que ligar antes, pode fazer uma excursão e vir até o Vale do Aço, aqui em Patinga, para participar? Sim, aqui no Vale do Aço nós distribuímos 5 mil ingressos, 10 mil ingressos, aliás, 5 mil cada dia, 5 para a quinta, 5 para a sexta-feira. Em Caratinga, as escolas quiserem participar, é só entrar em contato aqui, com a Escola Técnica JK, ou pode ligar até no meu próprio celular, 33-9105-9688, e eu colocaria em contato com a diretora da unidade, com as pedagogas, para organizar a caravana. O ano passado vieram dois ônibus de Caratinga, e esse ano, a escola que quiser vir participar, é só entrar em contato que nós iremos fornecer os ingressos. Obrigada, Lízias. A feira acontece no dia 3 e 4 de outubro, a partir das 18 horas. É com você, Paula. E vamos saber agora como está a previsão do tempo para Caratinga e região, nessa quarta-feira. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Em Caratinga, a máxima prevista é de 26 graus, e a mínima de 20 graus. Em Santa Rita de Minas, a máxima pode alcançar 25 graus, e a mínima 19. Em Ubaporanga, máxima de 27 graus, e mínima 20. E em Patinga, máxima de 28, e mínima de 23 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você não saia daí! Você sabia que para atender as demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida, e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso! O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento, sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade, utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada, e que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo, mais conforto e praticidade, com estacionamento gratuito para os clientes, tradição e inovação, fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. Laboratório Santa Mônica. Mais que moderno. Humano. Essa rede vai surpreender você! O americano sistema de ensino está sendo implementado como um conjunto colégios que integram a rede de ensino Docton nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. SIC, Pingo de Gente e Centro Educacional Construindo. Proposta Pedagógica Moderna. Projetos de incentivo ao esporte, cultura e arte. Completa infraestrutura. Faça você essa conexão com o sucesso. Matrículas abertas. A Prefeitura de Caratinga realiza a substituição das manilhas na rua Sebastião Anacleto de Miranda. Com as chuvas dos últimos dias, as manilhas não suportaram o volume das águas e cederam. A ponte que ficava em cima da obra caiu. Parte dos moradores ficaram sem acesso à rua. De acordo com o secretário de obras, Isá Martins, o problema no local é antigo. A obra vinha cedendo com o tempo até ficar totalmente destruída. Isá afirma que a obra acontece com recursos próprios. Cerca de 10 mil reais estão sendo investidos. Essa obra é uma obra muito importante. A gente vem já dentro do ministro do governo, a gente tomou conhecimento de parte da rua que estava caída. Hoje a gente está tendo a oportunidade, ontem chegamos aqui, já para poder realmente reconstruir essa parte do escoamento da água. Onde a gente vai colocar ainda 7 manilhas de 100 milímetros e vão colocar ainda mais 6 manilhas de 60. Para poder ter o escoamento bastante da água, que possa escoar a água com mais facilidade. Dentro do momento é uma obra que vai resolver 100% sobre os moradores aqui. E a previsão de termo? A previsão de termo é por esses 10 dias que a gente está entregando a obra. Vai ter a parte de recapiamento do asfalto, onde a gente tem que aguardar o tempo. Assim que o tempo estiver bom, a gente vem aqui restaurar o asfalto. Dez funcionários da prefeitura trabalham no local. Segundo o secretário Isá, a obra será concluída em 10 dias. Vai ser feita uma contenção de concreto no início da manilha e no final da saída da água. Vai ser feita uma contenção bem arrochada. Poder ter uma segurança muito maior. Os moradores não quiseram gravar entrevista, alegando que somente irão se pronunciar quando a obra estiver pronta, já que esperam há tempos pela solução do problema. Com o objetivo de promover a inclusão social e garantir o direito dos idosos, a Polícia Militar participou da primeira Semana Nacional da Melhor Idade em Bom Jesus do Galho. Após a abertura oficial pela Secretaria de Assistência Social, o tenente da Polícia Militar, Flávio Batista, realizou uma palestra e enfatizou a atuação policial em relação às pessoas idosas. Também foi feita uma dinâmica com a intenção de mostrar o valor de cada idoso e promover a autoestima dos participantes. Em seguida, foi realizada uma blitz educativa pelo Grupo da Melhor Idade e Polícia Militar. E vamos agora conhecer as vagas de emprego disponíveis no Cine de Caratinga. Motoboy e assistente administrativo. E nós já vamos encerrando o Docton Acontece de hoje. Para continuar sabendo as notícias de Caratinga e região, acesse o site www.caratingaacontece.com.br ou nos acompanhe em nossos horários alternativos, de 10 horas da noite e 7 horas da manhã do dia seguinte. Para entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo, ligue para 3322-6247 ou 3322-622-28. Até o nosso próximo encontro. Tenha uma ótima noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho